Experimente as salsichas Copacol. Para quem é apaixonado por sabor. Bem, ouvindo as pessoas que participaram desta campanha, os prefeitos, vice-prefeitos, os que ganharam, os que perderam, os que deixaram de ganhar, os que venceram, nós conversamos com o Newton Picker, que é o presidente do PDT de Formosa do Oeste e foi candidato a vice na Chapa do Coquinha. Newton, qual a sua avaliação? A política sempre tem que ter um grupo vencedor e um grupo perdedor. Nós, a avaliação que a gente faz é que nós fizemos o nosso máximo nessa campanha. Foi uma campanha intensa. A estrutura da campanha dos nossos adversários, tanto financeira quanto de mobilização, de gente, de candidatos a vereadores. Nós tivemos 13 candidatos a vereadores, eles tiveram 28 candidatos. Nós conseguimos fazer quatro. Dos 13, nós conseguimos fazer quatro. Andou muito perto para a gente fazer o quinto candidato a vereador. A nossa chapa de candidatos a vereador foi competentíssima. Foi um feito mesmo para a história da política de Formosa. Infelizmente, por alguns detalhes de campanha, de falta de investimento financeiro, e mais alguns detalhes, nós acabamos perdendo a eleição. Eu analiso que é uma situação que a gente tem que aceitar. E, assim, ao meu ver, a gente tem que torcer agora que as coisas deem certo, para o nosso município progredir e as coisas andarem para frente. Você que acompanhou o governo do Coquinho, bem de perto, na parte administrativa, como é que vocês pretendem fazer esse processo de transição? Vai ser tranquilo? A Deveria está muito tranquilo. O Coquinho, eu, nessa eleição, eu costumava dizer que eu tenho orgulho de ter participado dessa chapa aí como candidato a vice do Coquinho, porque eu faço em 33 anos que eu sou engenheiro do nosso município e tenho acompanhado as administrações. Eu vim para cá, quem me trouxe para trabalhar na prefeitura foi o Sr. Ney Camargo, que é um cara, assim, que eu tenho como exemplo de administrador público. E, comparado com o Sr. Ney, assim, que a gente vê, assim, o estilo de gestor público mesmo, é o Coquinho. Nos dois mandatos que ele esteve aqui à frente do município, eu, no primeiro, mesmo tendo sido candidato a prefeito, concorrido com ele, né, naquela oportunidade, eu trabalhei os quatro anos do mandato dele, nunca tive problema com ele. Esse mandato, eu trabalhei três anos na minha função, assim, restrita de engenheiro, e aí no início desse ano, já no final do ano passado, aliás, ele me nomeou diretor de infraestrutura e como colaborador da parte da saúde. Então, nós fizemos um trabalho ótimo esse ano, infelizmente, né, pela condição financeira do município, ele praticamente ficou os três primeiros anos regularizando a situação do município, que não era boa. E aí, durante o final do ano passado e o transcorrer desse ano, esses últimos oito meses aí, é que as coisas começaram a deslanchar mesmo, as obras foram feitas, muita coisa foi feita, e a gente acreditava até que, em função disso, a gente ia ter um, assim, um sucesso muito grande, porque em todos os lugares que a gente ia, na zona rural, na parte urbana da cidade, assim, a manifestação espontânea, assim, das pessoas, é que a administração do Coquim não tinha como parar, entendeu? Então, a gente estava muito otimista mesmo, a gente nunca imaginou o que ia acontecer, o que ia acontecer. Nilton, você que acompanhou o governo do Shigemi, que ficou com uma dívida muito grande, o governo também do Zito, que ficou com uma dívida muito grande, agora com o Toninho da Prefeitura, pela experiência do Toninho, por ter sido vereador, por ter sentido tudo que Formosa passou, dificuldade, por duas gestões aí que não foram felizes, você acha que ele vai ser diferente? Podem, a gente torce que não, a gente torce que não, eu desejo, assim, do fundo do meu coração que a administração do Toninho seja repleta de êxitos, mas, infelizmente, a gente vê que o histórico do grupo político deles, administrativamente, não tem sido lá aquelas coisas, entendeu? Eu tenho deixado a desejar. O doutor Shigemi, assim, eu até citei o Coquim e o seu Ney Camargo como administradores, gestores públicos. O doutor Shigemi, ele teve dois mandatos, que, inclusive, eu participei desses dois mandatos como engenheiro, um deles eu fui vereador, e que ele foi muito bem. Infelizmente, no último mandato dele, justamente quando ele foi reeleito, é que as coisas desandaram, ele acabou se deixando influenciar por pessoas erradas, mas isso é uma prática do grupo político deles. Eles têm um envolvimento de muita gente nesse grupo político deles, e eles acabam, às vezes, perdendo o controle. Eu não quero fazer nenhum tipo de, assim, de prever alguma coisa de ruim, porque eu não acredito, porque eles já tiveram tanto exemplo de coisas negativas, dessas passagens que eles tiveram pela administração do nosso município, que eu acho que o Toninho, ele vai tomar os cuidados aí, ele tem tudo para fazer isso, ele vai pegar uma prefeitura numa situação favorável demais, entendeu? Eu acredito que o Coquim vai deixar dinheiro em caixa na prefeitura, e, enfim, ele só não vai fazer uma boa administração se realmente ele se deixar levar por ideias ou por influências negativas e de pessoas erradas, e isso realmente pode complicar. Mas eu acredito que o Toninho vai ser um bom prefeito, sim. Para encerrar, suas considerações, Sinaide? Demir, eu quero agradecer e muito, e muito mesmo, a receptividade que eu e o Coquim tivemos em todas as casas, nós visitamos praticamente 100% das casas da área rural do nosso município, nós andamos por todas as regiões, nós visitamos aqui na cidade, apesar que na zona urbana é mais difícil você encontrar as pessoas em casa, mas nós estivemos praticamente em 100% das casas urbanas do nosso município. Eu vou até pedir desculpa às pessoas que às vezes não viram a gente durante a campanha, mas você pode ter certeza que nós passamos na sua casa e não encontramos você, não encontramos... E eu quero agradecer muito mesmo essa equipe nossa de candidatos a vereadores, essas pessoas maravilhosas. Eu vou falar só pela aproximação que a gente teve dessas pessoas, pelo orgulho que eu tive de estar durante esses 45 dias da campanha e antes também na organização da campanha. Exemplo de pessoas, nós tivemos uma equipezinha de candidatos a vereadores, miudinha, de 13 candidatos apenas, mas que foram candidatos de uma qualidade incrível, tanto que nós, de 13, nós conseguimos eleger quatro com uma votação ótima, assim, entendeu? E também o nosso agradecimento às pessoas que, de uma forma ou de outra, colaboraram com a nossa campanha, os cabos eleitorais, os coordenadores da campanha, o pessoal que trabalhou no comitê, enfim, todas as pessoas que contribuíram para a nossa campanha, enfim, a gente, eu levo, assim, uma experiência, eu já fui vereador por três mandatos nesse município, já participei de uma campanha anteriormente para prefeito e agora essa para vice-prefeito e, assim, engrandece muito a gente, isso é uma experiência nova e que a gente vai levar para o resto da vida e isso vai fazer crescer a gente como ser humano. Música 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 Música